É verdade, eu acho o seguinte, então vamos ouvir o Renato tocando um Double Gunners ao vivo pra vocês Antes da gente encerrar esse primeiro bloco aí, certo? Bora lá! Vai Renato, dá um cadáver lá Alguém já te disse que vai te dar a maior prova de amor E acabou por dizer que seria te deixar ir Eu decidi por sair, dar um novo rumo pra mim Surpreendendo a todos e quem mais me queria bem E eu me sinto triste quando penso que não mais te verei Porém é algo com o que tenho de lidar Uma escolha para a vida toda O arrependimento pode vir bater a minha porta Daqui a algum tempo Eu larguei a tua mão Eu quebrei o teu coração E você vai seguir, vai me esquecer e sumir E eu vou tocando daqui Por um dia de cada vez Sem perder a esperança de que existe algo pra mim Eu larguei a tua mão Eu quebrei o teu coração E você vai seguir, vai me esquecer e sumir E eu vou tocando daqui Um dia de cada vez Sem perder a esperança de que existe algo pra mim Sem perder a esperança de que existe algo pra mim Sem perder a esperança de que existe algo pra mim Sem perder a esperança de que existe algo pra mim Sem perder a esperança de que existe algo pra mim Obrigado.